Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, o exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, queridos, olha só, o nosso Deus é aquele que marca o encontro conosco, sabe por quê? Porque Ele cuida de nós. Você sabia que Deus, Ele se preocupa com os mínimos detalhes da tua história? O Senhor, Ele te fez, Ele te projetou para você ser mais do que vencedor e tudo, e tudo, queridos, que possa atrapalhar isso, Deus se importa, Deus se preocupa e Deus trabalha nessa história. Quantas vezes Deus tira coisas de nós que nós amamos tanto, que nós queremos tanto e diz, Deus, eu gosto tanto disso e Deus diz, mas eu vou tirar. Quantas vezes a gente se apega a algo, mesmo sabendo que aquilo nos distancia do projeto e do propósito de Deus, e quando nós menos imaginamos, dá um vento, Deus sopra e leva isso para longe e fica longe do alcance das nossas mãos. É o cuidado de Deus te livrando de todo mal. Declara aí, Deus me livra de todo mal. 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 Mas, em detalhes, Ele vai agir na tua história. Você está entendendo? Talvez tem pessoa que está dizendo assim, não, mas existem coisas que Deus até permite a outra pessoa fazer, mas Ele não me permite fazer. Tem coisas que Deus até permite permanecer na vida de alguém, mas na minha Ele não permite permanecer. E tem hora que você pergunta, Deus, por que comigo é diferente? Porque, olha aqui, você dá mais liberdade para Ele trabalhar e Ele vai somente até onde você deixa. Você está entendendo? Por isso que Ele, por vezes, vai cobrar mais de você em algumas áreas. Por isso que, por vezes, olha aqui, algumas coisas que outras pessoas vão fazer, Ele não vai permitir você fazer. Outras coisas, queridos, que vão acontecer com outras pessoas e não vão acontecer com você. Sabe por quê? Olha aqui, porque Deus te livra de todo mal e você deu essa liberdade para Ele. Você disse, Deus, toma conta da minha vida. Toma conta da minha casa. Toma conta da minha história. Você colocou tudo nas mãos do Senhor, não é verdade? Você confiou todas as coisas em Deus e Deus está dizendo para você, eu cuido, eu faço. Então, em nome de Jesus, não te preocupa, não. Tem coisas que você não está perdendo. É Deus te livrando do mal. Tem pessoas que Deus não permitiu a aproximação. Não foi para te castigar, não. Foi para te livrar do mal. Então, descansa. Deus vê o futuro, você não vê. Deus sabe o que te aguardava lá na frente, você não sabe. Queridos, ao olhar para trás, existem coisas que hoje nós agradecemos a Deus por Ele não ter nos permitido firmar ali, fixar ali. Tem coisas que hoje a gente agradece por Deus não ter nos dado quando a gente pediu. Não é verdade? Existem coisas na tua vida que tu diz, Deus, obrigado por você não ter me concedido aquele negócio. Porque se tivesse, hoje a minha história era outra. E eu não estaria aqui onde eu estou. E eu não teria as bênçãos que eu tenho. E eu não seria do jeito que eu sou. Não é desse jeito? Então, aquieta o teu coração. Confia nas escolhas que o próprio Deus faz para a tua vida. Porque em tudo Ele está te livrando do mal. É coisa linda! Se você crê que Deus está falando contigo, declara, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Receba em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Para mim e para a tua vida. Lá em Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 12. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde há de entrar. Para que não sejas por laço no meio de ti. Queridos, aqui a palavra estava orientando o povo. Que estava para entrar numa terra que eles não conheciam, mas que era a promessa deles. E o Senhor estava dizendo, ei, cuidado para não fazer aliança com aqueles que ali estão. É, queridos, você não acha que Israel ao entrar na terra, ele gostaria de fazer aliança, amizade com aqueles que ali estavam? Mas Deus ia deixar. Tem coisa na minha e na tua vida que a gente quer fazer e Deus não deixa. Tem coisa na minha e na tua vida que a gente quer alcançar e Deus não dá. Tem coisa na minha e na tua vida, queridos, que é puro livramento de Deus. Você está entendendo? Então não se desespera quando você receber um não de Deus. Não se desespera, olha aqui, quando as coisas não saírem do jeito que você queria. Não se desespera quando aquela pessoa te virar as costas. Não se desespera quando alguém que estava tão perto, tão próximo, se distanciar. Deus está dizendo, eu escuto conversa que você não escuta. Eu vejo coisas que você não vê. Eu conheço corações que você não pode conhecer. Então descansa. É Deus te livrando do mal. É Deus te livrando do mal. É Deus te cuidando aí neste lugar. É Deus dizendo, eu tenho coisa melhor pra você. O inferno não vai te prejudicar. Você está recebendo? Declara aí, declara, declara. Deus cuida de mim. Declara aí nos comentários. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, queridos. Tudo que atrapalhar o projeto de Deus pra tua vida, Deus vai tirar. Tudo aquilo que te distanciar dEle, Deus não vai se agradar e Ele vai soprar pra botar as coisas no lugar. Você está entendendo? Então, aquieta o teu coração. Deus está te livrando de coisas que você não tem ideia. Que lá na frente você vai olhar pra trás e você vai dizer assim, Deus, obrigada por o Senhor não ter deixado aquela pessoa ficar tão perto quanto eu gostaria. Deus, obrigada por o Senhor não ter permitido eu fazer essa aliança. essa aliança com essa pessoa. Obrigada, Deus, pelo Senhor ter colocado distância entre nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor não me deixou alcançar aquilo que o meu coração tanto desejava naquele tempo. Porque hoje eu vejo que seria por laço. Tudo aquilo que te servir de laço. Tudo aquilo que te servir de prisão. Tudo aquilo que limitar os teus passos aí neste lugar. Pode ter certeza de uma coisa, o próprio Deus vai cuidar. Pode ter certeza de uma coisa, olha que Deus não vai deixar. Porque ele tem plano contigo. Você sabe que tem promessas lindas na tua vida. De você ir mais longe. De você caminhar mais longe. De você, olha, que alcançar coisas maiores. E Deus não vai deixar nada e nem ninguém atrapalhar isso. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Deus está dizendo, eu tenho projetos com você e eu não vou deixar ninguém atrapalhar. Tem coisas que você gostaria de escolher e Deus não deixa. Tem coisas que você não escolhe e não é porque você não quer, é porque você não pode. Você diz, ah, Deus, como eu queria escolher isso? Como eu queria fazer isso? Como eu queria isso? E Deus está dizendo, eu não deixo porque eu sei o que eu tenho pra você amanhã é melhor. O que eu tenho pra você amanhã é maior. E eu não vou deixar você passar por uma porta que te limita. Papai está dizendo pra você, Ravanaba, Sonecanta, você não nasceu pra estar limitado. Você não nasceu pra estar preso. Você não nasceu pra estar, olha aqui, encarcerado. Você nasceu pra voar. Você nasceu pra crescer. Você nasceu pra expandir. Você nasceu pra prosperar. Você nasceu pra evoluir. Você nasceu, olha aqui, pra coisas maiores. E Deus está dizendo pra você nesta hora, se preciso for, ele vai te livrar do mal. Olha aqui, em todas as áreas da tua vida, quantas vezes for necessário. Porque Deus cuida de você. Deus te livra do mal. É livramento do mal. É livramento do mal. Deus está te livrando do mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquieta, descansa o teu coração e confia. Porque livramento está sendo dado, até mesmo de você mesmo. Às vezes, Deus não tem que nos livrar dos inimigos. Deus não tem que nos livrar dos ataques, né? Porque isso ele já faz. Às vezes, Deus tem que nos livrar de nós mesmos. Das nossas atitudes, das nossas escolhas. Do nosso coração, não é? Das nossas emoções. E Deus está dizendo, eu estou te livrando de você. Daquilo que te faz mal. Daquilo que te limita. Daquilo que te prende. Você está entendendo? Livramento de Deus. Recebe aí do outro lado. Em nome de Jesus, você crê e recebe? Confirma nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Que juntos nós vamos clamar nesta hora com a certeza. De que Deus é aquele que opera milagres. Deus é aquele que faz maravilhas. E grandes coisas o Senhor está fazendo, sim. Porque Ele é fiel. Você crê? Recebe? Toma posse? Declara? Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta palavra. Deixa eu orar com você aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor descido conosco. Obrigada, meu Deus. Porque o Senhor não tem esquecido, abandonado, deixado. Não. Mas o Senhor tem cuidado de nós e nos protegido até de nós mesmos. Das intenções do nosso coração. Das nossas más escolhas. Das nossas más decisões. Porque o que o Senhor tem para nós lá na frente é coisas tão grandes, Senhor. Tão maravilhosíssimas. Meu Deus, que às vezes com uma atitude nós podemos botar tudo a perder. E o Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar que nós venhamos a nos prender naquilo que vai servir de laço. Que vai servir de pedra de tropeço. Que vai nos servir de prejuízo lá na frente. O Senhor é aquele que nos livra do mal. O Senhor nos livra. Nos livra de todo mal. Para que possamos ir mais longe. Conquistar mais. Avançar mais. Cumprir os teus planos na face da terra. Viver as tuas promessas e os teus projetos. Obrigada por nos fazer entender que o Senhor está nos livrando do mal. É, Pai. E tudo aquilo que nos serve de laço está sendo cortado. Está sendo cortado. Em nome de Jesus. Se você crer, toma posse. Recebe e entende que o Senhor é aquele que fala contigo. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, glórias a Deus. Olha só, deixa curtida, compartilha com alguém. Não é inscrito no YouTube. Natália Leandro ainda se inscreva agora. Já é inscrito, convida mais um, tá? Beijo grande no coração. Te amei, Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém. Tchau.